Meu hiperflorino, junto a minha cela Hoje tem altura e minha janela Só uma diferença entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Vocês são de onde? Somos de Laguna Laguna, primeira vez aqui? Primeira vez Seu nome? Claudineia Claudineia E o seu? Paulo Um abraço pessoal Som da Viola e Adriano Marçal Apertei bem a vivela Já montei o meu cavalo E peguei o meu chapéu Sou da moda sertaneja Sou da moda bem gaipira Mas o que eu gosto mesmo É do bom som da Viola Agora Adriano Marçal Eu sou da Viola